Leão se soltou, Leão se soltou do zoológico, Leão se soltou do zoológico, pelo amor de Deus, Leão, Leão se soltou do zoológico, caramba, Leão se soltou do zoológico, cara, Leão se soltou por quê? Leão aqui, ó, Leão se soltou do zoológico, ó, o Leão, por quê? O Leão aqui, ó, Leão aqui, ó. Fala, galera, meu nome é Edu Primitivo, está começando o quadro Você é o Chefe, o quadro onde você manda aqui no canal do Edu Primitivo. E o primeiro desafio veio lá de Manaus, veio lá de Manaus, sabe quem mandou? Foi o Rafael, alô Manaus, estamos juntos. Edu, faça o dedinho na nuca, parte 2, como você mandou lá no meu Instagram e metralhou esse like, então vamos metralhar junto, metralha o like, metralha, 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 metralha o like. Ai, estou tomando choque, ai, estou tomando choque. E solta a vinheta, meu editor. Qual foi, mano? Qual foi o quê? Está doidão, tu? Por que doidão? Estou passando a mão nos outros assim? Passando a mão não, estou te dando um alerta para a sua vida, mesmo que corre sério o risco aqui de você desenvolver a parada aqui. Imagina se eu sou um psicopata e passo com uma faca, olha a maluquice. É, tu ficou, ó, está maluco. Não, velho, só passei para te alertar, passei e te alertei da parada. Para tu ficar atento aqui, cara, ficar sentado aqui tem que ficar assim, ó. Você é da onde? Fica, eu sou daqui, sou do mundo. Do mundo. Planeta Terra, planeta Terra, irmão. Planeta Terra, irmão. Só te alertei, irmão, só te alertei, irmão. Só te alertei, não, peraí, 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 deixa eu te explicar aqui, calma, uma pegadinha, relaxa, mano, relaxa, uma pegadinha pro canal Edu Primitivo. Calma aí, velho, calma, brincadeira, o canal Edu Primitivo, o cara te filmando ali, relaxa ali, ó, ali, te filmando ali, ó, relaxa, velho, sério, porra, se chama dedinho na nuca, porra, psicopata, porra, eu te alertei, mano, salvei tua vida aqui, tá de bobeira aqui, tem que ficar assim, ó, ó, ficar aqui atento, mano, aqui é maluco isso, velho. Cara, cheio de maluco aqui, cheio de tarado aí, maluco. Não sei tarado, sou tarado não, só tô salvando tua vida, agora quando tu pegou a pedra eu me caguei, agora, qual é, irmão? E atacar igual, igual, que isso aí, eu só, só assim, ó, ali, irmão, desculpa, é brincadeira, mano, demorou? Canal Edu Primitivo no YouTube, pode colocar numa brincadeira? Pode, mano. Viu? Viu como é que tá dando mole? Viu como é que você tá dando mole aqui, né? Porra, aqui tá dando mole aqui, assim, mano. Imagina se eu fosse um assassino, imagina. Só aqui. Meu dedo só, pô, só fiz assim, ó, mas pra você ficar atento. Imagina se eu sou um assassino, irmão. Imagina, só imagina, só imagina, meu irmão. As árvores tão tudo aí, ó, de olho em tudo que acontece por aqui. Árvore, tronco, esse tronco aqui deu mole, olha o que aconteceu com ele, ó, só presta atenção, ó. Deu mole, cortaram ele aqui, ó. Chapado não. Mar, rosa, terra azul. Só isso que eu te falo. Só isso que eu te falo, irmão. Toma cuidado. Olha o tronco, ó, não tomou cuidado? Tá bom? Só isso mesmo. Só isso que eu te falo. Mar, rosa, terra azul. Beleza? Demorou. Mas só isso que eu te falo. Tenha cuidado sempre. Cuidado sempre porque a vida é isso, irmão. Pô, isso aqui, só o dedo? Galera, gostaram desse primeiro desafio? Continua metralhando o like. Se inscreva no meu canal pra ajudar a bater 3 milhões. E agora vamos para o segundo desafio enviado pelo Robinho da Prata. O Robinho mandou o seguinte. Edu, faça um assalto e quando a pessoa der os pertences, você fala que só foi um ensaio e veja a reação dela. Ah, Robinho, isso vai dar um problema, hein? Vocês gostam desse tipo de pegadinha aqui, né? Então metralha esse like e solta o desafio, editor. Trabalhador? Fica, na moral, porque isso aqui é um assalto. Fica, na moral, não levanta daqui e fica aqui. Fica aqui, vai me dando tudo aí. Me dá a bolsa aí, me dá a bolsa. Me dá a bolsa. Tá com a arma aí, irmão? Não, não. Arma não, né? Trabalhador? Sim, sim. Então demorou. Me dá tudo aí, me dá tudo. Celular e bom novo, hein? Não, o que celular? Deixa o celular, irmão. Bota aqui, irmão. Bota aqui o celular. Carina aqui a bolsa, irmão. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, cadê? Bota aqui, bota aqui, ó. Bota aqui. Tá vendo aqui, né? Tá vendo que tem polícia, tem tudo aqui, não é? Não chama atenção que vai ficar tudo bem pra você e pra mim, já é? Tu nunca me viu, já é? Demorou, posso ir embora, tranquilo? Tá armado aí, não, né? Não, tô não. Então, beleza, então. Vou te falar. Mesmo não? Porque nem eu tô. Isso aqui foi só um ensaio, meu irmão. Isso aqui foi só um ensaio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Amanhã tu passa por aqui? Passa por aqui? Não, só um ensaio pra eu assaltar a mão. Amanhã eu vi que tem um cara gente boa, aí amanhã eu passo aqui e assalto, pô. Esqueci meu kit de arma, esqueci tudo, mano. Não tem como assaltar sem arma. Tu acha que eu vou assaltar sem arma? Vai chamar por aqui, irmão. Vai chamar por aqui, irmão. Irmão, falando pra você que é um ensaio. Não, atirar não, pelo amor de Deus. Eu falei pra você que é um ensaio. Não, faz isso não, velho. Foi só um ensaio. Olha aqui, olha pra mim. Olha pra mim aqui rapidinho. Foi só um ensaio, irmão. Eu não sou nem assaltante. Eu tô testando, viu? Eu nunca nem sabia onde botar a bolsa. Pelo amor de Deus. Não chama ninguém, não. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, né? O cara tá dormindo. Não vou acordar o cara ali dormindo. Não vou acordar ninguém dormindo. Tu tava acordado, beleza? Vai chamar a polícia? Não, irmão. Não vai chamar ninguém, não, irmão. Não vai chamar ninguém, não. Não vai, não, irmão. Não vai chamar ninguém, não, cumpadre. Não vai, não. Não vai, não. Porque se tu for, eu vou chamar também. Se tu for, eu vou chamar também, irmão. Vou chamar também, então. Irmão, deixa eu te explicar aqui. Relaxa, velho. É uma pegadinha. Relaxa, não precisa correr, não. Relaxa, velho. É uma brincadeira aqui pro YouTube. Tem uma câmera te filmando que tu nem viu. Irmão, passa. Pode passar, na moral. Passa, na moral, e me dá. Pode me dando aqui, irmão. Pode me dando aqui. Pode me dando. Vai me dando tudo que tu tiver. Vai me dando tudo que tu tiver. Tudo. Tu nunca me viu. Pode pegar teu documento aí, irmão. Ó. Pega rápido. Demorou. Demorou. Se liga. Nunca me viu, não. Demorou? Nunca me viu, não. Demorou, não. Olha pra mim, não. Fica olhando pra baixo. Eu vou sair numa boa e você pode ficar sentado aí de boa. Já é, já é. Demorou? Posso ir mesmo, na moral? Posso ir? Vai lá, cara. Tô indo então, hein, irmão. Nunca me viu mesmo, tá beleza? Nunca me viu mesmo. Não olha pra mim, não. Fica olhando pra frente aí. Pra frente, compadre. Demorou? Posso ir mesmo, né? Posso ir? Vai lá, cara. Meu irmão, teu dia de sorte, compadre. Porque isso aqui é só um ensaio, não é salto nenhum, não. Ensaio o quê? Tô sem arma, tô sem nada aqui. Tô sem nada. Qual o problema? Qual o problema? Qual foi? Só tô ensaiando, irmão. Só tô ensaiando, meu parceiro. Ensaiando o quê? Ensaiando pra me tornar um assaltante. Eu não quero ser ainda, mas eu tô ensaiando. Tô começando a pegar a prática. Tá de sacanagem com a minha cara a você, pô? Por que sacanagem, irmão? Tá de sacanagem com você com a minha cara? Por que sacanagem? Por quê? Por que eu tô de sacanagem? Em pleno Rio de Janeiro, pô. Tá, em pleno Rio de Janeiro. Fica essa brincadeira. Só tô ensaiando, irmão. Não tô te falando que tô ensaiando. Calma, irmão. Não tô ensaiando só. Maluco, por quê? Maluco, por quê? Se eu tivesse armado, não ia me dar tudo, né? Como eu falei que não é o cenário. Ih, pô, mas quando tá armado, eu vou socar. Pera aí, irmão. Vai socar a cara, não. Não vai socar a minha cara. Pera aí, pera aí. Pera aí, calma, calma. Relaxa, mano. Relaxa, mano. Relaxa, mano. Relaxa, é uma brincadeira. Relaxa, relaxa. É uma brincadeira pro YouTube. Relaxa, mano. Sério, relaxa. Relaxa, é uma brincadeira. É uma pegadinha pro YouTube. Relaxa. Sério, minha câmera te filmando lá. Tá maluco, velho? Porra, que susto. Pensei que ele me dá um soco, cara, quando ele tomou distância. Agora eu tremi na base. Agora, ó, ó, ó. Saiu aqui um pouquinho. Porra, mano, relaxa. Posso colocar uma brincadeira lá? Pode, pode. Se liga, meu parceiro. Pode parar aí, pode parar aí. Perdeu, irmão. Perdeu, perdeu, irmão. Perdeu. Pode passar aí, meu. Perdeu aí, velho. Perdeu, compaixão. Pode me passar aí, pode me passar aí. Pode me passar aqui. Dá aqui na minha mão, irmão. Dá na minha mão aqui. Dá na minha mão aqui. Deixa eu falar, deixa eu mandar a real pra tu. Hoje só foi um ensaio, né? Assalto não, mano. Amanhã que eu vou assaltar essa parada de verdade. Qual foi, meu irmão? Foi só um ensaio mesmo. Só tô ensaiando, mano. Relaxa, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar qual foi, mano. Posso te explicar qual foi? Explicar na moral, velho. Posso te explicar? Só tô ensaiando. Tu acha que eu mandei bem? Tu acha que eu mandei bem? Tu vai ficar? Só ensaiando mesmo. Só ensaiando mesmo. Só ensaiando. Relaxa, relaxa. Só tô ensaiando. Pode ser, não? Sabe onde tu tá aqui? Isso aí, pô. O planeta Terra, por quê? Tô aonde? Tu tá aqui na Quintena da Boa Vista mesmo. Sabe aqui a Terra de quem? Ah. De ninguém. É, tu sabe onde tu tá? E aí? Sabe onde tu tá? Quer que eu te mande real? Quer que eu te mande real? Onde que eu tô? Fala aí. Tá na pegadinha do Edu Primitivo, a câmera te filmando lá. Lá, ó. A câmera te filmando, sério. Olha lá, a câmera te filmando lá. Fica bolada, não. Fica bolada, não. A câmera te filmando lá. Olha lá, velho. Olha ali. Fala, galera. O terceiro desafio é com o meu chapa e comediante. Rogério Barros. Que agora também tem um canal no YouTube, não é isso, Rogério? Tá aqui no primeiro link da descrição. Se você gosta do Rogério, vai lá agora e vamos dar uma força pro cara bater 10 mil inscritos, beleza? Será que a galera vai te dar uma força? Eu acho que vai. Eu tenho certeza que vai, porque tu é foda, moleque. Tu é foda, rapaz. Tu é foda. E com essa camisa de leão, por que tá com essa camisa de leão? Porque hoje o leão tá solto. O leão tá solto. Estamos na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, numa área que tem zoológico. E hoje o leão tá solto, irmão. Só imagina, meu irmão. Já vamos deixar esse desafio aqui como uma meta. 100 mil likes. O leão volta? Volta. Volta com tudo? Ah, volta com tudo. Então só depende de você. Solta o desafio, meu editor. Leão se soltou, irmão. Leão se soltou, irmão. Leão se soltou, irmão. Leão se... Que isso, mano? Leão se soltou aí, irmão. Leão tá solto aí, irmão. Leão se soltou, irmão. Por que, irmão? Leão tá solto, irmão. O leão tá solto, mano. O leão tá solto aqui, irmão. Por que palhaçada, irmão? O leão tá solto aqui, ó. Não, eu quero te explicar aqui, mano. Calma, calma. Deixa eu te falar aqui, ó. Leão... Girafa não, cara. Isso aqui é o leão, pô. Girafa não, aqui, ó. Camisa dele, aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Camisa do... Fala pra ele o que que tu vem de lá no zoológico. Mate o leão. E por que você tá solto? Porque eu saí. Viu? Saiu, velho. Tá solto, mano. Fica bolado com a gente, não, mano. Só isso aqui. O leão tá solto, meu parceiro, mano. É... É... Peraí, rapaz. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí. Rogério, porra. O elefante corre devagar, maluco. Olha lá. Peraí, mano. É uma brincadeira aqui pro YouTube. Relaxa, velho. Leão tá solto do zoológico. Leão tá solto do zoológico. Leão tá solto do zoológico. Leão tá solto do zoológico, leão. Caramba, leão. Quanto tempo, leão. Caraca, leão. Pelo amor de Deus, leão. Conseguiu sair de lá, velho? Caraca, aquele emprego tava te maltratando. Tava te prendendo, hein, irmão. Tava brabo, né? O que é isso? O que é isso, o quê? Vocês tão malucos? Por quê? Gente! Qual foi o problema? Pessoa, eu pensei que... Poxa, porra que vocês fazem isso? O quê? Mas o que que a gente fez? Não entendi, desculpa. Você falou, leão tá solto, leão. Leão é o apelido dele. Leão, ele trabalhava no zoológico. Tava preso lá no zoológico, naquele emprego que ele não gostava. Vai ser feliz agora, irmão. Vai poder fazer o quê agora? Fala pra ela aí. Agora fica soltinho a pista, hein, velho. Caraca, moleque. Eu te admiro essa tua coragem, meu irmão. Tu vai longe assim, irmão. Parabéns aí, velho, pela coragem. De verdade, irmão. Bom te ver, cara. Bom te ver. Sabia que tu ia tomar essa coragem. Sabia que tu ia tomar essa coragem, irmão. Obrigado, obrigado. Sabia, sabia. Menos afeto, menos afeto. Leão se soltou. Leão se soltou. Leão se soltou do zoológico. Leão se soltou do zoológico. Pelo amor de Deus, leão. Leão se soltou do zoológico. Caramba, leão se soltou do zoológico, cara. Leão se soltou por quê? Leão aqui, ó. Leão se soltou do zoológico, ó. O leão. Por quê? O leão aqui, ó. Leão aqui, ó. O leão se soltou. Por quê? Por que vagabundo, menino? O leão, não conhece o leão, não? Deixa eu te falar. Ele trabalhava vendendo mate leão no zoológico. Mate leão, sou do signo de leão. Aqui, ó. Vem cá, menino. Não vai embora com raiva, não. O leão do zoológico. Leão. Caramba, vagabundo. Nada a ver isso, velho. Os cavaleiros eram a armadura de leão. Caramba, mas por que vagabundo, irmão? Um leãozinho, você era vagabundo? Trabalhava lá vendendo mate, pô. Trabalhava no mate, mano. Aí, lhe aí, meu neguinho. Arrambra, irmão. Caramba, velho. Eu fico triste quando alguém te chama de vagabundo. Trabalhou a vida toda lá, velho. Galera, se você já está gostando, metralhe esse like. E avisa lá, pelo amor de Deus, porque... Eu não gosto de que a pessoa vá embora com raiva, né, galera? Avisa lá, tamo junto. Metralhe esse like. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra chegar em 3 milhões de inscritos. Siga o meu Instagram, arroba Edu Primitivo. Muito obrigado pela sua participação, né, Rogerinho? Segue lá o canal do Rogério, que também está aqui na descrição. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui!